Aplausos 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 Você é retardo mesmo! Não quero ir, não deixa não! É pra ir! Brasil litorou, Márcio! Amém! Brasil litorou! Meu irmão, você está lindo, meu irmão! Você está lindo, que maravilhoso! Meu amor! Valeu, Marcon! Parabéns, meu irmão! Aê, na cura de Marcos! Gratidão, adeus! Isso aí foi uma maratona, você pegou na frente!